Eita coisa boa, mas seu menino é bom demais, falazão no Brasil hoje, aqui com a presença de Cristiano Neves, é nós, estamos juntos, o menino de Barro Alto, menino de Barro Alto, vai na Bahia, quem criou isso foi o Nelivan Silva, né, Nelivan Silva que criou isso aí, o menino de Barro Alto, uma coisa boa que ele criou, a maioria das coisas é ruim, é, Nelivan, brincadeira, vou trazer você aqui com o busão do volto, Aí sim, Nelivan merece, batalhador, né, batalhador, lutador, e Caju e Castanho, manda um alô, Castanho está lá no Recife, Caju e Castanho, meus amigos, abraço aqui do Cristiano Neves, estão lá em Recife, acompanhando o programa, e já pedi para eu tocar hoje a música dele, que é o lançamento, cadê o galo do Zeca, cadê o galo do Zeca, que legal, esse é o galo velho caborea do pai dele, E o empresário que vende show, Newton, está filmando aqui, porque você pode usar nas redes sociais, é uma maior alegria, está aparecendo nas redes sociais, ao lado do Cristiano Neves, aparecendo no mundo inteiro aí, olha, Pode rodar aqui, pode entrar, por favor, aqui ninguém morre, nem dá coisa, aqui, nem morre, nem morre, nem morre, nem dá coisa, Eita coisa boa, esse é o Cristiano Neves, eita, estamos juntos, cartão no quintal, e essa, esse, Como surgiu essa ideia de cartão no quintal, você estava no quintal, assim, meio, tá, duas horas da manhã, assim, meio, meio doidão lá, pensando em muitas coisas boas, Não, 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 choro, como é que foi isso? Não, essa música, ela, ela é inédita, ela é do finado Silvano, Silviano Amos, né? Que morreu no, 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 no acidente? Não, não, ele morreu de infarto, já faz uns cinco anos que ele faleceu, e ele estava, ele estava em casa lá, e ele falou, Cristiano, tem uma música boa pra você aqui, é que tocou no violão, né? E, e eu gostei da música, a história, né? É, é, a mulher que perde o marido com, através de uma carta, né? Alguém jogou a carta no quintal, e acabou perdendo, né? A união, né? O casamento, então eu gostei da letra e gravei, e hoje, graças a Deus, é um carro-chefe, um carro-chefe meu, E essa música aí foi gravada no, um show ao vivo, em Patos e Lapão, na Bahia. Eita, coisa boa! E, e aqui, quantas, quantos acessos mais ou menos nessa canção está tendo já? E o, essa música que tocou aí, está com vinte e sete milhões. Vinte e sete milhões. De acessos. Não, eu vou balançar o chucado. Fala demais, fala, Calanguinho. Que bom. Obrigado, senhora Marta. Beijo pra você, querida. Obrigado pelo carinho, viu? Muito bom, um prazer, muito grande ter Cristiano Neves aqui no Forró do Zorro do Brasil. Aguiar, Aguiar. Fala. E, dê um bom dia aqui pro pessoal, encosta aqui no Cristiano Neves, hein? Wilton Aguiar, apresentador do programa de televisão, amigo nosso. Praço. A gente trabalha sempre juntos. Deixa eu puxar esse banco aqui. Viu? Deixa eu pôr que me morta. Dê um alô aí pro povo e fala como é que tá. Olha o que eu tô falando aqui, ó. É, tem... É. Meu amigo, em primeiro lugar, bom dia pra você. Bom dia. Bom dia, bom dia. Pra o Cristiano. Bom dia. Pessoal que estão aqui também. Ao seu Calanguinho. Calanguinho. E, é claro, o pessoal que está em casa. E, mais uma vez, se parabenizar pelo teu trabalho, pelo teu programa. Obrigado. E, sempre puxar o teu saco, né? Porque você é o apresentador, é o dono do programa. Então, aqui, a gente tem muito pouco pra falar de você. Tem que falar do seu convidado. Seu convidado hoje é o Cristiano. Exato. Tem muita coisa pra mostrar. Agradeço a oportunidade. E dizer, apenas pra finalizar, aguarde. Vem coisa boa. Vem. Se Deus quiser. Estamos trabalhando pra isso. E você sabe do que eu tô falando. Estamos falando do programa, tá bom? Então, sucesso pra você, sempre, Cristiano. Parabéns, sucesso. Obrigado. Valeu, garoto. Valeu. Vamos retirar. Estamos juntos, embolados. Que sua abelha de Arapuá. Já chegou a canção do Cristiano? Tá chegando? Já chegou? Não, tá chegando. Então, Cristiano. Manda um alô aí pro pessoal que... Suas fãs, seus fãs aí do Nordeste, do Brasil, viu? Porque tu é querido do Nordeste. Obrigado, obrigado. Eu comecei aqui em São Paulo, primeiramente. Comecei a minha história aqui em São Paulo. Em 1984, né? O meu primeiro disco vinil. Sou do tempo pro vinil ainda. E eu quero agradecer ao meu público, minhas fãs, meus fãs, pelo carinho que elas têm. E eles têm por mim, né? Nos shows, nas redes sociais. Agora é a rede social, agora que tá estourado. Comandando o mundo inteiro. Quero mandar um grande abraço pra todas elas e eles. E agradecer pelo espaço aí de sempre estar me colocando aí nas paradas e sucessos em todos os digitais, graças a Deus. Muito bem visualizado. Tem música com 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, 100 milhões de acessos. Deus é Pai. No meio digital, que distribui nosso trabalho também, que nem o Francivaldo, que nem o Fernando, né? Que tá vendo a gente nesse momento. Um grande abraço a todos. Bacana, é o Cristiano Neves, sempre. Eu não canso de dizer, não agora eu tô dizendo, eu falo isso direto aqui, né? Mesmo você não estando aqui, você estando viajando, eu sempre falo em você aqui. Que bom, muito obrigado. Pela simplicidade, cara. Eu vou falar um negócio aqui que eu não esqueço, nunca mais esqueci. Eu tava com um programa na rádio imprensa e também na televisão. Aí alguns artistas maravilhosos, Cristiano Neves, Francis Lopes e outros. Eu pedi um show, ajuda o Pai Dego aí pra pagar a televisão e tal, tal. Francis Lopes deu, Cristiano deu um show no Brilho da Lua. Véspera de um feriado, que eu tinha falado pra ele, Cristiano, eu vou dar um dinheiro pouco pra você pagar os monos pra você não tirar do seu bolso. Porque eu tocava ele na imprensa, mas o show dele é um show de um artista maravilhoso. Um show grande, tava lotado. Rapaz, quando terminou o show, isso eu não esqueci até hoje. Terminou o show, aí eu cheguei pro empresário dele, não lembro na época quem era. Eu falei, ó, eu preciso dar um acerto aí pra vocês, pagar os monos. Aí ele falou, não, o Cristiano falou pra não receber nada de você. Putz, eu não esqueci nunca mais disso aí, cara. É uma coisa, parece que é simples, mas é uma coisa que você fica respeitando o artista. Não é verdade? Obrigado, agradeço. Vamos tocar mais uma? Quatro nós vamos tocar? A que chegou agora? Qual que é, Cristiano? Quero Você. Quero Você. Do meu CD agora, do meu trabalho, do meu álbum, né? É uma ICD, é álbum, né? 2023. Bora, vamos embora. Mega FM de Brasília, onde o Cristiano Neves faz muitos shows naquela região lá. E também radioitatiba.com.br, da cidade de Itatiba. E todas as plataformas digitais aí, tá o programa. E continua passando, viu? Você, esse bate-papo com o Cristiano Neves hoje aqui, você pode puxar qualquer dia. Qualquer uma rede social, você vai ver. E daqui pra pouco, Calanguinho, não sei se é você ou é o menino burga, eu, o pai d'égua, e o menino Cristiano Neves, nós vamos fazer um vídeo ali de um minuto e pouquinho, tá? Pra redes sociais, tá, Cristiano? Pode fazer, bora. Fica bestinho do teu lado, tá? Quem é isso? Cristiano, diz aí, diz aí, como é que faz pra contratar o Cristiano, né? Entendeu? Bom, fala, liga pro Newton, Newton, já fala assim, bota o dinheiro primeiro, 50%. E aí, Cristiano? Exatamente, primeiramente, era o Ademir, né? Vamos falar do Ademir um pouco? Sim, sim. A Ademir que faleceu dia 18 de janeiro de 2018, de acidente, a gente tava vindo do Piauí. A gente tava vindo do Ceará, no ônibus, aí tava chovendo às 6 da manhã, o ônibus começou a rodar e virou e só ele faleceu, né? E foi uma perca muito grande pra mim, sofrimento muito grande, até hoje sofro, 6 anos já, e parece que foi ontem, né? E a falta dele é demais, a outra vez que eu tive aquele Estevam que estava aqui comigo aqui, né? E assim, ele tá com Deus, tá com o nosso Jesus Cristo, descansando, né? E eu quero dar aqui os meus contatos pra show aqui, ó. Por favor. Aqui em São Paulo, procura o Donizete, né? 8, 4, 14, 15, 82. 8, 4, 14, 15, 82. Fala com o Donizete. Fala com o Galeguinho, né? Galeguinho. E em Brasil, Nordeste, é com o Nilton. 8, 5, 3, 4, 5, 5, 5, 23. Fala aqui com o Nilton, aqui. 8, 5, 3, 4, 5, 5, 5, 23. Bacana. E tem minhas redes sociais, tem o canal do YouTube, Cristian Nez, só digitar lá Cristian Nez, que sai lá o meu canal já em primeiro, né? Tem lá, tem o Facebook também, que é Cristian Nez Oficial, tem o Instagram, Cristian Nez Oficial, tem o Tik Tok, Cristian Nez Oficial. Agora, esse ano, 2023, nós passamos por um momento difícil no nosso país, a pandemia no mundo todo, agora o show tá voltando. E quais são as canções ou a canção que você vai trabalhar esse 2023 aí pra detonar os shows aí? Porque esse cara aí, o Nilton, ele é esperto pra vender show, né? Vai divertido. É esperto. O Dono Zé tá meio caído, mas ele tá vendo, viu? É. É bacaninha. Tá meio doentado, bichinho. Um abraço pra tu, bichinho. Tá meio doentado. Comedor de rapadura com farinha. É, gente boa. Falando um pouco da pandemia, e a pandemia foi uma coisa assim que veio pra acalmar as nossas vidas, né? Que as vidas sofridas de um todo, assim, no geral, né? E deu uma acalmada legal, e teve uns que ficou doido, outros ficaram doentes depois da pandemia, uns ficaram atrapalhados, outros pegaram diabetes e viraram aquela, né? E, mas, passou, e a gente já, já faz tempo que eu tô, já é a fazer mais de um ano que eu tô já fazendo show já, né? Assim que, que acabou a, ela tava em alta, assim que baixou eu comecei a fazer show já. Peguei ela também, fiquei internado, fiquei entubado, entubei, fiquei doze dias entubado. Oh, meu Deus, né? Doze dias entubado, sabe o que é isso? E hoje eu tô aqui vivo. Graças a Deus. Vamos balançar, vamos balançar! Obrigado, Pai Criador e Nossa Senhora Aparecida. Todo mundo pensando, a gente da minha equipe falou assim, pronto, pode já ver onde é que tem um caixão aí pra, já pra, pra, enterro, né? Mas graças a Deus, né? Aquilo ali, o Nilton sabe de tudo que eu passei lá. Ele tava sempre lá presente, todos os dias. Obrigado, Nilton, pela força aí. Mas, eu sou um homem que acredito muito em Nosso Senhor Jesus Cristo, muito em Deus. Tô sempre, às vezes eu tô meio agitado, porque é a vida, né? A gente tem que consertar os erros de alguma coisa, a gente fica meio agitado. Mas, isso é normal, isso acontece com todo mundo. Mas, graças a Deus, tô aí, vivo e pronto pra fazer show em todo o Brasil. Bacana, isso que é legal. E vamos tratar agora o que, Calaminho? Qualquer coisa aí. Precisa um pra um quê? Precisa um pra um quê? Pode ser, pode ser. Vambora. Vamos lá. Cristiano Neves. Prazer é meu, cara. Um cara, um cara, eu não canso... Olha, aqui o cabra que cuida dele da parte de digital, fala um pouquinho aí do que é o sucesso do Cristiano Neves nas redes sociais. Oi, gente. Prazer. Sou o Francivaldo Almeida. Estou aqui na rádio... Conectados. Conectados com o cantor Cristiano Neves, o apresentador... Aimanonato. Tá ali o Newton Gomes, que é empresário também... O Wilta Guiá, tá ali de lado. Eu sou um homem que trabalha com plataforma digital, né? Para mais de 180 países, né? São mais de... Vou balançar, vou balançar, vou balançar. E a gente tá fazendo um trabalho muito lindo aí, né? Com o cantor Cristiano Neves, né? Bem visualizado nas redes sociais, entendeu? Prataforma digital. E estamos publicando o material dele, né? E o Cristiano Neves, ele é um artista internacionalmente, né? Não é só nacional. Sim. Ele é conhecido no mundo todo, né? Em redes sociais, plataformas digitais. E a gente tá indo pra frente aí, entendeu? E com esse trabalho novo dele, né? Do CD Quero Você, né? Do cantor Cristiano Neves, entendeu? Tá vindo outro aí, estamos preparando mais um CD, né? Pra ser publicado nas plataformas digitais, tá bem? Do cantor Cristiano Neves. Eu só tô te agradecendo. Isso que eu quero fazer uma pergunta aqui pra ele, Cristiano. Porque as redes sociais é uma febre. Isso. É uma febre. É criança, é adolescente, é rei de 70 anos. Todo mundo mexendo. A simplicidade, o talento, a simplicidade que tem o Cristiano. Então, ele tem um galope maior nas redes sociais? Sim, sim, com certeza. E não só nas redes sociais, como no show deles. Eu vou, né, pessoalmente presenciar, entendeu? Momentos, ele atendendo o público dele, entendeu? Porque ele é um cantor muito popular, entendeu? Admiro muito isso no cantor Cristiano Neves, entendeu? Ele atende todo mundo, qualquer pessoa, de qualquer idade, entendeu? Cadeirantes, pessoas com problemas, deficiência. Legal, legal. Vem e pede o motor dele, um abraço, ele tá lá pra abraçar. Ele é um cantor que tem aquele calor humano, entendeu? De uma pessoa boa, entendeu? Gosto muito dele. Isso é muito legal, porque por isso que eu te fez essa pergunta, A gente que acompanha o Cristiano Neves, não é de hoje que acompanha o Cristiano, mas já tem mais de 20 anos que a gente se conhece, né? Exatamente. E acompanha a sua carreira e tudo, sem o jeito da simplicidade do Cristiano. Parece que ele é assim, eu sou você, eu sou um cantor, você é um metalúrgico, você é um disso, você é aquilo, mas nós estamos todos iguais. Todo mundo é igual, não é isso? Não, não é essa, não. Toma, rapaz. Eu, eu, ele falou essas palavras, muito obrigado aí pelas, pelas palavras. Claro. A gente, o artista, não só o cantor, mas um todo, né? Que tem uma profissão, que quer chegar em algum lugar. Em 1994, eu costumo dizer que, eu falo em todos os lugares que eu vou, em show, em rádio, enfim. Eu gravei um vinil, um disco vinil, tem muita gente que não conhece, né? Só a gente que é um pouco mais de idade, né? Mais avançado. E conhece, sabe o que é o vinil? Nascemos primeiro. É, é. Aí, eu, eu, eu falei, eu coloquei esses discos para a venda nas lojas, no centro de São Paulo ali, na Praça do Correio, tá? Deixei 40, uma vez eu deixei 40 discos numa loja, na Praça do Correio, uma loja muito grande, visualizada, lotada de gente. Deixei 40 discos, aí o cara falou, é, deixa aí para vender esse, em consignação, né? Aí, eu deixei. Aí, um mês depois eu voltei, falei, epa, tem que ter vendido tudo. Aí, cheguei lá, tinha 41. Deu, cria? Tinha 41. O rapaz falou que passou um cara lá e, e pegou o meu disco e trocou por outro, e ficou 41. Falei, aí, eu coloquei os discos, eu falei, até eu vou levar de volta. Peguei os discos de volta, coloquei embaixo do braço, e andei ali pela Brigadeira Tobias, até cheguei em casa, chorando, né? Chorando e olhando para o céu e falando com Deus. Um dia eu chego lá, um dia eu vou ser visualizado, um dia Deus vai me ajudar, que eu vou ser muito querido. Eu vou ver minha foto num ônibus, num ônibus grande, vou ver, eu ir num CD, num disco, né? E em outro disco, e se Deus quiser, o povo vai me reconhecer. Aí, a partir daí, veio a ideia de eu gravar uma fita cassete cantando Amado Batista, em forró. Nossa, parece que foi mandado, né? Aí eu gravei essa fita cantando Amado Batista. Pra que tentar fugir de mim, se eu sempre vou seguir na tua direção? Ao vivo. Aí, os caminôs, naquele tempo a fita cassete era, né? O aglomerado, o centro de São Paulo, as banquinhas. Aí, ali, rolava, eu, assim, barros, anjinhos, teclados, né? E eu lá, comendo, o pau comendo lá. E o povo passa, e as rodinhas, e as fitas, ali nas bancas, em pé, assim, todas em pé. O povo passava, e já sabia quem era aquele artista, Cristiano Neves. Mas, porém, achava que era Amado Batista, que tava cantando em forró. Aí, levava as fitas. Pode parecer, pode parecer. Aí, não dá, a gente não dava conta de fazer fita. O tanto que vendia. Entendeu? Aí, a gente fazia as fitas na máquina, né? Tinha uma máquina que fazia as fitas e fazia as capinhas, tal. E o que fazia as capas era Amarajá. Uma parte chamada Amarajá. Aí, não dava conta, cara. Quando as duas caixas, com 200 fitas, cada uma, 400 fitas, chegava na praça, aí, a gente já ligava pro cara que tava com a máquina, ó, faz mais 400, que tá acabando aqui. É uma loucura. Aí, expandiu pro Brasil todo. Aí, ligação da Bahia, do Piauí. O primeiro show foi no Piauí, em São Raimundo Donato. Um abraço, é bom. Cheguei lá, casa travada de gente. Eu quase que fiz duas sessões, dois shows, nos meus dias. E não cabia o povo, né? Uma casa muito grande, levava ali um bom com mel, uma frisca com lente. Aí, me levaram lá, mas travou. Eu falei, o que que tá acontecendo comigo? Que maravilha! Aí, ninguém segurou mais. Bacana, bacana. Isso é um pouco da história de Cristiano Neves, que a gente acompanha. E eu conheço bem a história do Cristiano Neves, o Nilton, todo mundo aqui. Não, a gente não tava rodeado desse cabra aqui, o Aguiar. Inclusive, o Aguiar vai retornar com o programa dele, na Rede Brasil. E você vai gravar lá, tá? Por isso que quiser. Por isso que quiser. E ele vai ficar muito feliz com o Aguiar. E ao vivo, né? Ao vivo. Certo, Aguiar? Você falou, tá falado. E ele já foi algumas vezes. Outras que ele foi, ele gravou com a Meri Lopes. Já. Não sei. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos tocar mais uma do Cristiano. Depois, o Cristiano fala telefone. Contato show. Contato show. Reis sociais. Tá bom, tá bom, Calanguinho? Tá bom, Calanguinho? Isso, coisa linda do papai. E hoje, Cristiano Neves, aqui no nosso programa, junto com o Nilton, seu empresário. O Dona Iseto ficou em casa dormindo. Galeguinho preguiçoso. Nossa Senhora. Brincadeira. Brincadeira. A gente se conhece, eu, Cristiano Neves, Dona Iseto, há mais de 20 anos. Mais, é. Ele namorava com aquela cantora do Nerivão. Foi, né? Ainda era casado com ela, ela deu um pé na bunda dele. Vem, bora! Mulher, ele era mulher. Aquela galega, né? Agora casou, né? Casou, tá junto com a de filhos, tem filhos. Ele casou umas 10 vezes. Ela era ficando velho, né? É, e aqui tem um cabra que mexe com o digital. Exatamente. Esse aqui. Valdo Almeida. Francivaldo Almeida. Francivaldo Almeida. Esse cabra aqui, você quer ficar conhecido? Se você tiver talento, ajuda muito. Se você não tiver, ele cutuca e bota o celular pra cima. Não, não, não. É assim, as pessoas postam as coisas nas redes sociais e às vezes sai errado. Não recebe nada, o pagamento certinho e tal. E ele conserta tudo. Documenta. Se você tiver lá um cara batendo um triângulo lá, aquele cara vai ter que estar lá também com RG, CPF, nome completo, endereço, telefone, tudo dele lá no E-Card pra ele receber. Então ele faz tudo isso. Você que é legal, né? Pessoal que tem programa, né? Televisão, rádio. É, tudo, tudo. Aí aqui, ó. Depois você fala com ele. É monitorado. Tem que ficar esperto. Monitorado, o mundo inteiro. Pois é. E falando aqui, ó. Em março eu vou viajar pra Bahia. Por enquanto eu vou fazer a agenda de São Paulo. Eu comecei em São Paulo, eu moro aqui já há quase 40 anos. Já fazia agora 40 anos que eu moro em São Paulo. E em março eu vou viajar pra região de Brumado. Brumado na Bahia, um abraço. Piatã na Bahia. Piatã. Vai ser um estouro lá, a vez que eu fui lá. Ficou gente lá de fora, em Piatã. Alô, Adalto Lima aí na Bahia. Isso. Matina. Matina na Bahia também, eu vou estar presente, né? Cristópolis também vou estar lá marcando presença. Depois eu volto pra Minas Gerais fazer... Tudo em Mato. Belo Horizonte. Tudo em Mato. Tudo em Mato. Bacana. Bacana. Enquanto terminar Belo Horizonte o bolso tá cheio. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É, isso aqui é bom. É isso aí, meu povo. Estamos batendo aqui esse papo aqui. Pintos contra ele. Com Cristiano Neves. Deus é Pai. Ele já passou por coisas difíceis na vida. Com a sua saúde, com tudo. Mas Deus é Pai. Deus é o seguinte. Cristiano Neves. Siga em cima aí, meu filho. Balança, mas não cai igual a geléia. Porque eu estou aqui em cima te ajudando, tá? Mas eu queria minha amiga Cidinha Veiga, né? Cristiano Neves, ele é igual bambu. Inverga, mas não quebra. Vamos tocar mais uma, Calanguinho? Vamos, Cristiano. Vamos lá. O que é que tem aí no... É boa? Boa, né? É boa. Do raça negra, viu? Ah, é do... É, eu regravei dele. Do gavinho lá? Regravei deles. Então, vamos lá. Vamos lá. Cristiano Neves. E na rádio conectados.com.br E também na rádio tatiba.com.br Da cidade de Tatiba, em São Paulo. Ô, Calanguinho. O que é isso? Está tremendo que o Cristiano Neves está aqui? É. Então estamos falando dele assim, né, rapaz? É. Aonde está passando mais? Agora, Cristiano Neves. Pai D'Égua, bom demais. Obrigado. Cristiano, muito prazer, rapaz. Prazer grande rever você aqui pessoalmente, viu? Porque nós... Eu considero você meu amigo. E você amigo do nordestino, do brasileiro. Um cabra simples, humilde, que a gente tem o maior carinho. Você sabe que eu levo você onde eu estou, eu levo você. É raio da televisão. Quando eu estiver, eu levo você. Obrigado. Porque além de ser um talento, é muito simples. Tudo bem, Cristiano? Prazer. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia, DJ. Bom dia você, que é um grande amigo aí de muitos anos. Né? Desde a outra emissora lá, que você trabalhava de madrugada. A gente estava sempre... Vamos falar rádio e imprensa. Rádio e imprensa. Mais de 10 anos na madrugada. Isso. E você é uma pessoa maravilhosa que está no meu coração. E eu gosto muito. Compartilho aí com o Cristiano Neves e toda a minha equipe. Com certeza. Bacana. Vamos balançar aqui o cara. Agora está aqui com o seu companheiro que vende shows. Newton Gomes. Vende shows em São Paulo. É, o verdadeiro show é pelo Brasil. No Brasil todo. Em São Paulo é Dona Izete. É. Você conhece Dona Izete, né? Eu conheço o Zaleguinho. Isso. Zaleguinho. Exatamente. E esse cabra aqui é o que manda você para fora do país. Ele é o que trabalha com o meu digital. Você é o? Francival. Francival da Almeida. Oh, bom demais. Um prazer, tá? Prazer. Cadê o Aguiar? Banda o Aguiar entrar aqui para bater um papo com a gente também. Meu querido e amigo Cristiano Neves. É. Você. Eu não vou falar dos sucessos passados e tal. Porque você tem muitos. Se não, nós vamos ficar aqui dois dias falando. Alguns, né? Alguns. Você tem bastante sucesso. É. Eu quero saber. E o povo quer saber. 2023. Como é que Cristiano Neves vem no Brasil. Principalmente no Nordeste. Olha o baiano que o povo gosta do Nordeste. Exatamente. Como é que está 2023 aí o projeto? 2023. Graças a Deus. Primeiramente a saúde está maravilhosa. Eu entrei o ano com saúde. Graças a Deus. Né? E o ano passado eu passei o ano todo indo no hospital. Eu vi, acompanhei. Natal e ano novo. Oh, tristeza. Internado. Foi uma tristeza muito grande. Mas esse ano, graças a Deus, entrei com saúde, né? E se Deus quiser, vai permanecer aí com essa saúde maravilhosa. Graças a Deus. Um pouco de ansiedade, né? Porque eu sou diabético. Você sabe que aqui é diabético. É difícil. A gente fica um pouco ansioso, né? Porque a gente mexe com uma coisa dali, outra dali, outra dali. É digital. É CD. É show. É YouTube. É um monte de coisa, né? E tem Nilton para resolver ali. E tem o Transilvaldo Digital. E espero que seja um ano maravilhoso. A gente está só começando o ano, né? É o primeiro ano, o primeiro mês, né? Que passou aí. O início, fevereiro. Janeiro, fevereiro. O segundo mês está passando já. Ainda falta dez meses ainda. E tomara que venham muitas coisas boas para a gente aí. A gente merece porque a gente luta muito, trabalha muito. E tem pé no chão e muita fé em Deus. Muito legal. Muito pai d'água. Vamos tocar o quê agora? O que você quiser aí. Tem Ciganinha aí, meu velho? Olha, Cigana. Tem Ciganinha? Cigana, Cigana é um sucesso. Vamos ver se tem aí. Abertura do meu show. Abertura é. Cigana é linda demais. Tem a carta no quintal também, que é um calcheco também. É que é uma das duas. É, entendi. Tem bastante. Mais ou menos aí umas cinquenta músicas que o povo canta no show. O povo canta no show. É. Canta sozinho. Você pode parar assim e pôr. Eu sei. Ciganinha é mesmo. Cigana. Vamos curtir? Bora, Cigana. Canta. Olha lá. Cristiano Neves. Tamo juntos. Abençoado por nosso pai criador. Aqui para o mundo todo. E um cabra que esse ano, se Deus quiser, show já tem um monte aí. Já dá para pagar as contas. Não tem demais aí. E se Deus quiser, abril em diante, a coisa vai. Calagrinho, nós vamos embora. Agradecer. Muito obrigado, viu, Cristiano? Obrigado a eu. Obrigado eu, né? Obrigado pelo espaço. Quando vou lá, daqui uns dois meses, estou chamando você de volta. Pronto. Obrigado pelo espaço. Obrigado ao DJ. Obrigado aos ouvintes, né? Que estão em qualquer lugar aí, ouvindo esse programa maravilhoso. Muito obrigado aos internautas. Todos vocês aí que estão presentes. Viu? Um forte abraço aqui, carinhoso, do Cristiano Neves. E até breve, se Deus quiser, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Nilton. Valeu. Um abraço, empresário. Um abraço aqui. Um abraço. Um abraço. Valeu. Muito obrigado. Um abraço, Invaldo. Primeiramente a Deus, né? E pela oportunidade da Rádio Web Connect, né? O homem está. Obrigado. Mais uma rádio, entendeu? Bom trabalho, viu? Com oração. Muito obrigado pela oportunidade. Que é isso. Estamos juntos, embolados. Que sua abelha de Arapuá. Meu povo, sexta-feira ao vivo. Você pode continuar aí acompanhando as redes. Quem não conseguiu ver o Cristiano Neves agora, pode acessar aí a rede aí que vão ver, tá bom? Muito obrigado, meu povo. Um cheiro no coração de cada um. Alô, meu povo. Eita, coisa boa. Alô, meu povo. Sou Raimundo Nonato, pai d'égua. Cristiano Neves. Esse é o Cristiano Neves. O menino da Bahia. Barro Alta. Barro Alta. Sucesso danado. Cristiano Neves, hoje, esteve aqui na Conectado, na Rádio Itativo, na Meg FM, em Brasília, participando do programa Forrózão do Brasil. Cristiano. Uma honra, um prazer. Muito grande. Obrigado. Aqui no Cinturco. Obrigado. O que você já passou? O que você já passou? Amém. Obrigado. O que você já passou? Não é fazer erro não. Exatamente. E você continua fazendo show na luta. Graças a Deus. É um talento e Deus é Pai. 2023. Como é que está já a cancela aberta do Cristiano Neves? Bom, 2023 está maravilhoso, né? Está em muitos shows marcados já. Tudo norte e nordeste com essa volta minha aí. E eu agradeço muitíssimamente as minhas fãs, meus fãs, pelo espaço que me deram, que estão me dando. Primeiramente a Deus, né? Por me dar a vida de volta. Que eu morri três minutos, mas eu estou aqui vivo hoje e quero cantar para todo mundo e todo o norte e nordeste agora em 2023. Eita coisa do amor. Não. Repórter Pai D'Égua, Raimundo Nonado. Obrigado a nós. Estamos juntos. Opa. Esse é o menino de barro alto na Bahia.